Audácia de criminosos, em plena luz do dia, em uma das principais avenidas de Curitiba que liga a região metropolitana, bandidos praticaram vários assaltos a motoristas. Houve perseguição e um assaltante acabou morto. Vamos ver aqui na tela. De acordo com a polícia, o rapaz com idade entre 20 e 25 anos que foi morto no confronto com a PM, seria um criminoso com diversas passagens. Este homem, que foi vítima dos assaltantes, conta que estava no carro dele quando foi abordado pelos ladrões. Assustado, mostra as marcas da violência que ficaram pelo rosto. Eu estava na minha mão, na minha preferencial, e eles cruzaram o preferencial. Nisso nós dois carros paramos, já desceu o carona armado com 38, já apontando, desce do carro, desce do carro. Eu só ergui as mãos para cima e falei assim, não, pode levar, pode levar. Nisso ele olhou para o meu celular que estava no suporte ali na frente do carro e falou, dá o celular. Eu peguei, não, toma, entreguei o celular para ele, dá o dinheiro, falei, não tenho, dá o dinheiro. Nisso ele começou a bater com o cano do revólver, né, pegou aqui. Essa outra mulher que tem medo de aparecer também foi roubada pela dupla. Ainda abalada, conta que teve medo de morrer. Ele falou, moça, eu olhei para trás, achando que ele pedia uma informação, e aí ele pediu para eu passar o celular, e aí eu paralisei. E aí ele pegou e atirou para cima. Quando ele atirou, eu joguei o celular sem a capinha, né. De acordo com informações da polícia, os dois suspeitos estavam com 13 aparelhos e celulares, todos roubados. E a polícia chegou até esses dois rapazes por meio de várias denúncias das vítimas que moram aqui na região e tinham sofrido essas agressões. Quando se depararam com a guarnição, os dois homens correram a cerca de 200 metros até nesse ponto. E aqui sacaram o revólver e atiraram pelo menos duas vezes contra a polícia. Um deles acabou morrendo no local e o outro fugiu, no sentido, a comunidade da Vila Torres. O veículo que estava com os ladrões seria esse Sandero Prata. Ele foi roubado na noite de domingo em Curitiba. Dentro do carro, que foi abandonado às pressas pelos suspeitos, ficaram mochilas e embaixo do banco do carona, mais um aparelho de celular. No assento da frente do passageiro, estava um chip de uma outra possível vítima. O suspeito que estaria ao volante seria um adolescente e, de acordo com a polícia, a dupla fazia assaltos pela região há pelo menos 15 dias. Esses indivíduos e esse Sandero estavam praticando roubos na região do 20º Batalhão, na região do Guabirutuba, Jardins Américas, Alto da 15. Enfim, eles fizeram diversos roubos a diversas pessoas e estabelecimentos comerciais, desde a manhã até a tarde.